O telefone, então. Esse telefone aqui não pode falhar. Oi! Oi! Tá me ouvindo? Tô! Jesus, por que o povo não me escuta? Por que tu tá muda? Que maluquice, caramba! Uau, se você trouxer uma cerveja gelada pra mim e uns tipos de peixes, que a gente fica aqui até amanhã conversando. Ah, tá. Vou passar aqui, ó. Através da tela. Isso, isso. É. Aí, quem veio te dar um beijo. Pronto? Cadê? Cadê? Que isso? Ele tá cheio de cabelo! Te amo! Ó, viu? Dá licença, ó. Cheio de cabelo, ó. Olha! Caraca, eu sofri com ele raspando tudo, fazendo aquelas coisas que eu vi tudo tu postando. Eu falei, meu Deus! É, mas o cabelo veio, minha filha. É, pum, veio subindo. Ó! E aí? Tinha que ter ido os dois pra fazenda. Ah, ia ser muito maneiro. Pra acabar com aquele povo, entendeu? Aí a gente ia botar pra arrebentar, você tá entendendo? E ficar na boca da Sônia Abraão. Eu não ia deixar você quieto. É, e a gente ia ficar na boca da Sônia Abraão o ano inteiro. Você ia ver o que a gente ia fazer. Poxa! Vou fazer... Não, eu vou ter que levar o Floringa comigo, porque ele me chama de pentelha. Então, ele tem que ir com a gente. Tá bonitona, hein? Deixa eu ver como é que você tá. Ó! 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 Ele... Eita, mãe! Teve uma vez que você entrou, né? Você entrou pra dançar no dance. Aí eu mandei pra ela e falei, xuxa? Caramba, olha o tamanho da Cátia. Olha o tamanho dos pernão, velho. Tava aqui os pernão. Pois é? Tinha crescido os pernão. Falei, é lá ver a mulher, cara. Agora eu tô que nem Kelly Kim. Baba, baby, baby, baba. Aí eu era feia. Quando eu era paquita, era um cuspão no manga. Depois fui melhorando. Quem te disse isso, menina? Deixa de ser tonta. É, boboa, né? Sempre foi bonita. Saudade de você, viu? Beijo. Saudade. Se cuida aí, viu? Você vai... Você mudou pra Espírito Santo? Aham. E não vai voltar pra cá, não? Agora não. Só pra passeio. Então nós vamos ter que ir aí te ver, né? Vem, que aqui a gente tem que armar um show dos anos 80, que não tem. Vamos! Vamos fazer. Vamos fazer. Você, Andréia. E vamos arrebentar. Aqui tem muito lugar. Deixa só voltar essas atividades nossas, lógico. Deixa eu voltar. Do mundo. E vamos armar, porque tem muito lugar bacana aqui. Claro que tem. Tem um pub show que a gente podia armar lá, que eu conheço o dono. Sim. Que eu me acabo lá de beber cerveja na torneirinha. Bêbada e beberada, cara. Bêbada, bêbada, bêbada. Olha só. Deixa eu te falar... Corrado, Corrado. Deixa eu te falar um negócio. O álcool tá liberado. É verdade. E ele tá matando o vírus. Ele tá matando o vírus. É. Então. É tudo nosso. Mas assim. Esse pub é muito maneiro. Depois, quando eu voltar, vou até lá conversar com o dono, que é meu amigo. Vamos fazer. E aí a gente faz uma noite dos anos 80 lá. Lá só toca rock. Vai arrebentar. Lá só toca rock. Aí toda vez que eu vou lá, ele me põe no palco pra cantar com a banda de rock. É. É bondão. Aí eu... E lá, e lá, e lá, e lá, e aí. Nossa, que porra é essa, cara? É o Ilariê com o pessoal lá do... É por rock, é por rock. É por rock. É por rock. Entendeu? Saudade de você, ô maluca. Você faz uma foto do caramba, sabia? Pois é, tem que agitar aí. Vamos fazer um show juntos. Vamos sim, amor. Tá? Tá? Se cuida aí. Outro. Fica com Deus. Fica com Deus, Riva. Olha o seu Conrado. Aqui. Toda maquiada já, Abreia. E ela... Vem o Deus, vai pra onde? Ah, você já tá em casa, não tem o que fazer. Tá se aprontando. Daqui a pouco tá lá no TikTok, fazendo vídeo. Eu sou a família, sabe quem? Eu sou a família aqui, mas no segundo filme. Nossa, tá um calor aqui, tu não sabe. É, aqui fica abafado, né? Mas é aquele calorzinho. Bom, você mora perto da praia aí, não? Moro. É, mas é mais... É que nem o Rio, eu acho que aí o clima é bem parecido com o do Rio, né? É bem parecido, mas eu acho que aqui é mais calor do que no Rio. Todo mundo... É, eu entendo. É, eu acho que essa marizinha aqui é maravilhosa demais. Tem coisa igual, não? Pois é, aqui não tem essa marizinha aí, que tem no Rio? Não tem? É, eu acho que é isso que faz a diferença aqui. Não tem. É aqui abafado de mar, calor demais, tá chovendo, tá calor, tá tudo calor. Nossa, horrível. Ó, tu quer falar mais alguma coisa aí pra galera? Tava quase... Eu quero falar que eu já tô agoniada de tá trancada em casa. Mas enfim, tudo pela... Tudo pela qualidade do povo. É. Do nosso mundo. Até porque se a gente não cuidar, quem vai cuidar, né? Pois é. O pessoal tá mandando aqui aí, Recreio Posto 10. O quê? O pessoal mandou aqui, Recreio Posto 10. Era onde você ia? É, já fui, já fui lá. Tomava sol. É porque o Dudu, meu amigo, morava lá no Recreio. A gente ia sempre ali. Pronto. É o Thiago que tá mandando aqui. Thiago Miranda. Então, ó, obrigada por esse tempo aí com vocês. Valeu. Obrigada, Andréia. Até deixei mal o negócio. Ah, acabou. Não falei tudo que eu tinha que falar. Mas eu falei pra caramba. Mas é porque eu falei. Qualquer coisa eu volto pra você voltar. Pra falar. Não, mas beijo aí pra vocês. Pra família linda que você construiu. Que hoje em dia é tão difícil a gente ter essa qualidade emocional pra aturar uma família. Hoje tá tudo muito descartável. Infelizmente. Infelizmente, hoje, pra você construir uma coisa bacana que te dá apoio, que te dá sustentação, tá muito difícil. Tá. Aliás, gente, eu tô precisando do namorado. Ih, rápido. Até porque nós... Prepara o direct. Mentira. Amiga, não tem como. Não existe. Tá difícil. Mas, enfim. Um beijo pra você. Um beijo pra toda a sua família. Obrigada sempre pelo carinho. Mesmo longe, você tá sempre pertinho. Você sabe que você fez parte do meu crescimento, de uma vida. E valeu a todos que estiveram aqui hoje na live com a gente. Um beijo. Sucesso sempre na sua vida. E você é uma vencedora porque você sempre se reinventa e a gente sempre tá aqui. Mostrando pro público que a gente tá sempre em alto astral e levando a vida da melhor maneira. A melhor coisa é poder viver, né? Eu acho que só a gente partindo desse princípio e o resto vai ficando mais fácil. E vambora. Vamos ter criatividade pra gente se reinventar sempre. E fazer alegria do público, né? Porque tem uma galera muito grande que gosta muito da gente. É verdade. E sem comparações, né? O que é legal é sem comparações. Você de uma forma, eu sou de outra. E a gente tem que aceitar qualquer ser humano do jeito que ele é. É, exatamente. Cada um faz as suas escolhas. Cada um age de uma forma. Eu acho que tem que respeitar mesmo. Cada um é assim e vambora. E segue a vida. Segue a vida. Bom, tô sempre aqui. Quando quiser me chamar online... Tá, lindona. Tá bom. Sou eu. Um beijo. Beijo. Tá com Deus. Todo mundo. Tchau. Beijo na tua mãe, na tua irmã, no teu sobrinho, na tua filha. Todo mundo, tá? Beijo. Beijo. Aqui. Tu sabe que o Fernando tem um filho? O Fernando já tá com filho? Então a tua irmã já... Tem? Já? 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 Fica falando. Tu é já? Já é avó. Tu é de avó. Viu? Beijo. Desapusado. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Catinha, tá linda. Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Daqui a pouco eu tô voltando pra gente fazer a nossa live. Pra eu conhecer mais um pouquinho de quem me segue, de quem tá aqui comigo. E logo, logo mais novidades. Como eu já falei na outra live, quinta-feira a live vai ser com o Didio, que foi pra Quito. Tá bom? Um beijo. E oito e meio, já, já, eu tô de volta pra conversar com vocês. Beijo. Beijo. Obrigado.